Bom dia, estou aqui com o Gonçalo Lopes da Flipit. Gonçalo, em 30 segundos fala-nos sobre a Flipit. Bom, a Flipit existe há 12 anos, começámos com aqueles simples fotoboots e hoje em dia temos um espólio já muito alargado. Aqui temos na feira, neste evento, um robocam. Grava um vídeo muito animado que as pessoas têm de experimentar, toda a gente nos eventos tem de experimentar este robô, que é de facto uma novidade e é uma coisa que leva as pessoas à exaustão. Tchau, tchau.